Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica O Benevado. Estou aqui com mais um vídeo, galera. Na verdade, esse vídeo aqui, estou fazendo ele com duas intenções, certo? A primeira delas, logicamente, que é a principal, a gente vai tentar fazer uma vedação aqui, né? Não sei se a palavra é essa. Vamos tentar vedar o vazamento de alta tensão desse playback, beleza? Mas antes disso, pessoal, eu quero complementar aqui o vídeo falando o seguinte. Mais uma vez, né? Uma TVzinha aqui de tubo que foi consertada e não passou no teste, ou seja, ficou em teste aí, funcionando de boa. Quando eu pensei que não, a bicha deu esse vazamento de alta tensão aí no playback, certo? E isso serve até como um alerta, assim, ó. O cliente deixa esse aparelho com você e, como foi o caso dessa, não estava com problema no playback, né? Ela não estava com vazamento no playback, estava com outros problemas. A sorte também é que, por um lado, estava parada total, estava sem funcionar, né? Então ela veio funcionar durante umas horas e depois começou o vazamento de alta tensão, certo? Levando logo, praticamente, mesmo a não prestar mais no playback, né? Porque isso aqui que eu vou mostrar para vocês, pessoal, não é um conserto, uma coisa garantida, né? A gente faz só para ver aí o que dá, né? Se realmente vai vedar por alguns dias ou não, porque, geralmente, quando volta, volta pior do que antes, o vazamento. Volta maior ainda, isso eu até já falei para vocês em outros vídeos, né? Tipo, a gente tenta vedar ali, às vezes a gente consegue, né? Não é toda vez saber que consegue, mas às vezes quando a gente consegue aí, dura... Algumas duram bastante tempo, dá para usar bastante tempo, mas tem outras que voltam logo em seguida, né? E, como eu disse, às vezes volta maior ainda e não tem mesmo o que fazer, né? O certo é o vazamento, se tiver como é trocar, né? Se conseguir outro, se tiver outro, tem que ser usado, né? E, às vezes, é difícil mesmo, novo, zerado, né? Às vezes fica caro também, mas, enfim, ó. Deixa eu dar uma ligadinha nela aqui para você ver como é que está o vazamento. Está muito mesmo. Eu já liguei até algumas vezes aqui, estou até com medo de não queimar isso aí, horizontal ou vertical, né? Mas eu vou tentar ligar mais uma vez aqui para mim, mostrar para você como é que está sendo. Certo? E, como eu falei antes, né? Antes da gente tentar aí fazer esse... Da gente tentar vedar esse vazamento, eu queria falar mais uma vez para você que a situação da TV de tubo está cada vez mais séria. Você conserta e a bicha, antes de você entregar, já apresenta mais falhas. E o mais complicado de tudo é justamente isso aqui. Às vezes você pode pegar a televisão ainda funcionando. Vamos supor que você pega a TV aí só sem voz, né? Para fazer um conserto e você deixa ela funcionando. Em teste, quando pensa que não, ela pode se acabar na sua mão. Então você já tem até que, de certa forma, falar, né? Para o cliente que está arriscado isso acontecer, devido já ao tempo de uso da TV, né? E aí pode ser um problema, porque dependendo do cliente, ele pode não compreender e... Ah, tu queimou minha TV? Não, queimou na tua mão, agora tu vai ter que pagar, né? Então, se é do cara ter problema, né? Que a gente vai fazer um serviço em rede desse para tentar ganhar alguma coisa. Se é do cara ter dor de cabeça e problema com o cliente, O certo mesmo melhor é o cara nem pegar mais, né? Porque você pode se deparar com um cliente aí meio complicado, né? Ele vai entender, né? A sua situação. Ele vai entender que você simplesmente botou para funcionar e do nada o feedback queimou lá em funcionamento. Que poderia ser muito bem na casa dele, né? Porque para começar, no caso dessa daqui mesmo, né? Outros eu não sei. Mas pode acontecer que nem essa, que passou muito tempo parado, né? E aí você sabe, passou muito tempo parado. Quando você botar para funcionar, a tendência vai vir na sequência mostrando todo tipo de defeito. E infelizmente essa daqui é um dos defeitos aí, foi justamente o playback, né? Vamos lá, deixa eu de conversa. Fogo. Liguei aqui. Aliás, deixa eu ver que já está com o dia que está desligado. Não sei nem se ela... Eu acho que de prontidão aqui já... Ó, aquele velho defeitozinho lá e... Logo que liga, não acendeu o LED, né? Que tipo, restria com o tempo. Agora é só quando ela esquentar aqui um pouquinho, mas... Calma aí que eu vou... Só dar uma esquentadinha aqui na fonte dela aqui, com os componentes, com o secador. E às vezes pode ser que ela volte logo, mas de repente pode demorar um pouquinho. Porque ela já estava com o dia já que não estava ligada e acontece isso aí, ó. Mas ela estava toda consertada a parte da fonte, funcionando direitinho. Mas aí como a gente não tinha mais ligado, está aí, ó. Já apresenta-se mais uma falha, né? Mas eu vou só dar uma esquentadinha nela aqui e volto para ligá-la para você ver aí o papo. Colocar aí no playback, beleza? Pronto, pessoal. A bicha já deu sinal de vida aqui, ó. Acendeu o LEDzinho nessa condição. A gente já pode dar uma partida aqui, né? Pode dar o comando aqui de ligar. Deixa eu desligar essa luz aqui para ficar um pouco mais escuro. Para a gente ver o... Ver lá o... Os raios de alta tensão aqui saindo do playback. Deixa eu ver aqui se dá para me apagar até essa outra luz aqui. Quanto mais escuro, melhor. Quer dizer, eu acho, né? Vamos ver aqui. Está na lâmpada certa. Com certeza a lâmpada vai acender. Não sei, vamos ver aqui. Olha. A lâmpada acendeu ali. Eita, compadre. Olha aí. Olha aí. Provavelmente queimou foi tudo agora. Mas você viu aí, né? Eu me assustei agora, menino. Acho que dá para ver na lâmpada aí. Eu acho que deu, né? Vamos deixar acender aqui. Parece que tem a luz aqui também. Me apavorei. Espera, mano. Mais uma vezinha para ver. Preciso danificar o tubo, né? Não empresta mais, né? No claro, acho que não vai dar para ver muita coisa não, dá? Então a gente vê aí... Que o vazamento... É bem aqui no pezinho. Olha. O vazamento... Bem aqui, assim, olha. Certo? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai usar... Para fazer esse vazamento... Tentar vedar isso daqui, né? Tem muito... Esse matéria que eu vou usar aqui agora vai ser a primeira vez, na verdade. Essa é uma experiência. Né? E... Já vi muito e também já fiz também algumas tentativas com cola quente. Com silicone, né? Tem um siliconezinho, um tubozinho de silicone, né? Mesmo que eu usava bastante. E uso ainda, né? Para vedar, às vezes, o vazamento da chupeta, né? Quando o vazamento é aqui, né? O vazamento é de alta tensão aqui na chupeta. Eu já usei ele também aqui, nesse caso aqui. Só que o mais complicado é também porque ele demora, né? Um pouco para secar, para ficar no ponto mesmo, né? Mas ele também veda bem. A cola quente também já é melhor porque também ela já... Na hora que esfria ali ela já está seca, né? Já está no ponto. Mas hoje vamos estar fazendo, pessoal. Vamos tentar esse novo método aqui, né? Quer dizer... O mesmo método, né? Só que com um produto diferente. Vamos tentar com cola epóxi. A mesma cola que eu uso para alto-falante. Mas... Não só ela, pessoal. Mas com uma mistura. Igual eu vi num vídeo que eu era fazendo. Adivinha o que é que era, galera? O que é que era? O cara disse que ela é infalível. Não volta mais de jeito nenhum. Que é usando cimento. Cimento. Mas não volta a quantidade de cola epóxi. E uma quantidade de cimento. E aí faz aquele mingau. Ele disse que fica show. Não volta mais de jeito nenhum. Então, nesse caso aqui, nós vamos estar fazendo também. Só que eu não vou estar usando cimento, né? Para não ficar naquela coisa... Ah, fez o mesmo material, do mesmo jeito e tal, né? Então, eu tinha duas opções aqui para fazer. Ou com cimento cola. Que não deixa de ser a mesma coisa praticamente, né? Lógico. Cimento cola ou... Rejunte. Aí eu pensei... Não, vou fazer com rejunte. Que é mais diferente, né? Então, eu estou aqui com rejunte. O cimento é bom que é preto. O rejunte aqui é esse que eu estou usando aqui. Aqui tem rejunte preto também. Mas no caso do meu aqui, ele já é de outra cor. Isso aqui parece teclis. Isso aqui é veneno para formiga, né? Parecendo com veneno para formiga, né? Esse aqui é veneno para formiga, que é tipo um pó, né? Pois é, está parecendo com ele, né? Ixi. Tem que tampar esse nome aí para não dar problema, né? A marca do bicho. Pois é, galera. Eu vou estar usando rejunte nessa mistura que a gente vai fazer aqui, né? Então, minha colazinha está aqui, ó. Ó. Vamos estar fazendo a quantidadezinha aqui de... De cola epóxi. E vamos estar botando junto o rejunte. Só que para isso, eu vou ter aqui ainda que planejar... É... Um jeito, né? Dessa cola ficar aí. Né? Tem que planejar aqui um jeito. Coloca aqui alguma coisa. Não sei como aqui. Vou ter que colar aqui alguma coisa. Não sei. Para que eu possa vir encher... Com a cola, né? E ela não venha escorrer para cá, ó. Como o vazamento é bem aqui... Eu queria que ficasse mais seguro. Começasse a preencher pelo menos por aqui assim, né? Então, preenchesse pelo menos dessa altura. Arrudeando por ali até um certo ponto. Né? E preencher tudo isso aqui, ó. Certo? Se pudesse subir também, passar um bocado por aqui também, né? Isso aqui já começa a dar vazamento por aqui também. Então... Onde está quebrado mesmo é bem aqui. Então, né? Nessa parte aqui, eu tenho que concentrar mais... A camada de cola, né? Concentrar mais aqui. Então, eu vou fazer aqui uma espécie de um gabarito aqui. Um negócio. Para que possa vir receber essa cola. Epóxi. Né? Com essa mistura, né? E... Que possa vir prestar, né? Vou tentar cola aqui umas borrachas. Um negócio aqui, mais ou menos dessa altura. Daqui para cima, né? Com uma espessurazinha, né? Que fique boa, né? Que fica uma camadazinha boa. Aí, para secar, eu vou aguardar, né? Vai ter o tempo. Vai ser logo na hora que botar já secar. Vai ter que aguardar. Para ficar bem petrificado. Petrificado. E aí, mas eu vou voltar e mostrar para vocês, logicamente, se deu certo. Se veio doce, se prestou, se não prestou, beleza? Assim também que eu vou mostrar para vocês aqui a mistura aqui. A gororoba aqui que eu vou fazer, beleza? Não sei se eu faço nesse bicho aqui ou se eu faço no outro. Sim, mas primeiro, né? Lógico, eu vou ter que preparar lá o lugar para receber, né? Porque... Na hora que eu fizer a cola aqui, eu já tenho que colocar logo lá, né? Porque... Senão ela vai... Secar, né? E a gente perde. Porque eu poderia também... Ela estando mais dura, a gente poderia só rebocar aqui. Talvez ela fique, né? A gente só passando por cima, né? Mas eu não sei. Pode ser que dê certo assim ou não, né? Então eu tenho que fazer uma limpeza também. Limpar aqui. Se eu passar alguma coisa aqui para limpar. Não com óleo, né pessoal? Tem que ser outro... Tipo um álcool, seu propílico, sei lá. Tem que... Aliás, vai dar não. É limpar bem aqui para não ficar nenhuma poeira nem nada. Para colar bem, né? Então eu vou dar uma preparada aqui. E volto já na sequência mostrando para você. Pronto. Pessoal, voltando aqui para mostrar primeiro aqui o gabarito aqui que eu fiz. O jeito que eu fiz aqui, ó. Rolei lá embaixo uma borrachazinha lá, né? Na alturazinha que eu vi que fica bom. Rolei a borrachazinha. Arrudei aqui com essa fita, ó. Deixando, né? Logicamente aqui o espaço para cola. Como você pode ver, né? Então tudo isso daqui vai ser o espaço para cola. Onde eu vou preencher todinho, ó. Né? Lembrando que até para chegar na borracha lá está funda ainda. Um pouquinho até bom. Certo? Então eu vou encher isso aqui tudo aqui, ó. Vou encher isso aqui tudo com a nossa mistura que eu vou preparar agora. Beleza? Vamos lá. Pronto, meus amigos. Vou fazer aqui o passo a passo com vocês aqui. Tá certo? Coloca-se... Eu coloco aqui nesse vaso aqui que é maior, né? Coloca-se aqui a quantidade de cola epóxi. Vamos ali. Estou pensando em colocar ali no espaçozinho até grande. Coloca-se aqui um bocado aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar a mesma quantidade dessa outra aqui, né? Aqui é a resina, né? A resina. E... Já vou dar aqui uma mexida. Aí depois a gente vai acrescentando, né? Acrescentando o... O rejunte, né? Ó, aqui eu vou dar uma misturada aqui. E a bicha aqui ela seca um pouco rápido. Tá vendo aí, ó? Aqui eu botei aqui só pra dar uma misturada nas duas. Mas agora eu já tenho que ir colocando o rejunte. O rejunte, eu coloquei aqui esse tanto aqui, mas... Aqui é muito. Vou colocar aqui só um bocado. Vou colocando aos poucos. Certo? Vou colocando aos poucos. O que o bom dele aqui é porque ele é... Derramei feito... O bom aqui é só o pozinho. Ó. Pozinho bem fininho, né? É igual tá preparando aqui uma massa. O bom nesse aqui é que não vai ficar preto, né? É, vai ficar de uma cor diferente. Olha só. Feita aqui tá... Cor de chocolate, né? Tô com vontade de comer já esse aqui, viu? Tá um pouquinho mais. Vamos ver. Porque também não pode botar demais. Se eu botar demais, aí o bicho... Não vou poder... Manuseá-lo, né? Moldá-lo. Também não posso ficar também muito tempo fazendo isso porque vai secar, né? Acho que já tá na hora de colocar lá dentro. Se... Faltar a gente faz mais, né? O ideal era que não faltasse, né? Vamos aliançar, pessoal. Tá vendo aí? Coloca mais um pouco Pior que eu mostrei que tava muito aquele tanto Mas eu acho que Eu botei quase todo já, né Não sei se o rejunte aqui também Ajuda, né Se fica bom mesmo realmente Porque é como eu disse O pessoal ensina com cimento Eu ia até colocar cimento cola Mas eu tô fazendo aqui Só por esperança mesmo Eu pensei, não, fazer com uma coisa diferente Fazer com uma coisa diferente Que é diferente, mas É da mesma família, né Pronto, acho que aqui é errado Agora já tô sentindo que ele tá Endurecendo Então já não posso mais bobocar aqui Porque ele vai Eu posso perder, né Ó, então vamos colocar lá Vamos ver aqui ainda Como é que eu vou colocando isso aqui Lá pra dentro, pessoal Olha só Isso aqui ele vai descer pra lá Chega lá no fim da linha, né Ele vai escorrer até Por isso que não pode deixar muito grosso Porque aí aqui ele pega a forma, né Ele vai entrando pra onde tiver Espaço Se ficar grosso demais Aí não dá, né Cara, aqui fica Fica show, viu Lembrando que a Lá embaixo tá colado, né A borrachinha lá Colado Fizem um pedaço dessa borracha aqui Ó, desse material aí Deu bem certinho Como eu falei pra vocês Eu queria botar Que colasse até aqui em cima também, né Pegasse um pouquinho aqui Porque é que esse aqui gosta de vazar aqui também Na ponta desse fio, né Na emenda aí Vamos botar Que pega aqui também Arrudeando aqui, ó Arrudear aqui Certo Ainda tem tanqueira aqui ainda Nosso chocolate Chocolate de rejunte Ficou bonito, hein Ficou bonito A mistura ficou bonito, hein Vou fazer ela encostar lá embaixo também Um pouquinho Ficar bem Onde possivelmente poderia Rebentar Quebrar, né Aí já fica vedado, né As proximidades Onde já tinha um vazamento, né Show, show demais, ó Lembrando que depois Aqui ela vai Vai secando E procurando Procurando o rumo dela aí Entendeu E qualquer coisa Poderia até fazer mais um pouco Pra preencher mais ali Subir mais um pouco Tô achando que Ficou um pouco abaixo Do vazamento Ficou um pouco abaixo ainda Se eu faço mais um pouco De repente você vai dizer assim É bom Sai mais caro Eu vou comprar outro playback Casta cola demais Só uma experiência Não é pra você fazer Até porque Como eu disse Não quer dizer Que vai dar certo E vai vedar Vai ter durabilidade Entendeu Que é mais por uma experiência Mesmo Como eu falei Aqui na verdade Eu não sei até se eu não errei Galera Porque eu acho que Na minha mente É pra não ter Mexido mais ela As duas colas Antes, né Só as duas colas E depois E colocando o rejunte, né Porque lá eu não mexi Só deu uma misturadinha De leve Aí pode não ter ficado bem Do jeito que era pra ser Igual que eu lembrei Desse detalhe Acho que o certo Era eu ter Mexido bem Só a cola E depois eu acrescentar O rejunte Seria isso Mais ideal, né Acabou Quer dizer Acabou não, né Acabou Essa caixa aí Aqui Depois disso aqui Galera Eu vou deixar Um tempo aí Depois eu digo pra vocês Quanto tempo Ficou É porque eu vou vindo Dar uma olhadinha Pra ver quanto tempo Realmente fica bom Aqui se você puder fazer De um dia pro outro É melhor ainda, né Você faz de noite, por exemplo Ou de dia mesmo E deixa pro outro dia Fica mais garantido, né Uma pausinha no vídeo aqui Pra esperar esse negócio secar E depois eu trago aí o resultado Pra vocês E os testes, né Lutar fogo na bicha Quer dizer Vamos ligar ela E ver aí O que que acontece O que que acontece Já tá ficando Dourinho Esquenta Viu galera Esquenta 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 que sobe Então é isso aí Só aguardar agora Depois eu volto aí E desmonto tudo aí Tira essa fita Pra gente ver como é que ficou Beleza Olá meus amigos Voltando aqui Olha só galera Quatro horas e meia Depois pessoal Umas quatro horas e meia Cinco horas aproximadamente Olha só pessoal Duro Pedra 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 Olha só que coisa linda Que ficou isso aqui galera Muito duro Pessoal Muito duro Bem lisinho Bem bonitinho Devido Ser só o pozinho Rapaz Olha como ficou bonito Isso galera Maravilha Agora vamos tentar pessoal Não sei se eu vou conseguir Se vai dar certo Estava querendo Tirar isso daqui Acho que não vai dar não Eu queria tirar Essa casca velha aqui Aliás Essa moldura aqui Pra gente ver Como é que fica Sem ela Mas eu não sei Se a gente vai conseguir tirar Tirar essa moldura aqui Pessoal Se a gente conseguir Isso Vamos ver se ficar Cilindro aqui Olha só A gente consegue Estirar aqui Está duro Nesse pouquinho Que sobra aqui Ficou uma coisinha Fina Só um papelzinho Fino aqui Olha aí Só essa paredezinha Fina Não consegue quebrar não Olha aí Está vendo aí Vou tirar só esse papelzinho Que sobrou aqui Está vendo Mas está duro Está duro Então eu acho que não vou nem Passar Para quebrar isso aqui não Pode Danificar aí Nosso serviço Vou tentar tirar pelo menos Esse daqui Que está passando Para cá Vou tirar mais isso aqui Olha só Olha aí Olha só Meu Deus Não vai dar para a gente tirar Deixa eu acender o flash aqui Para ver se você consegue ver melhor Olha como ficou isso Gente Aqui está um papel Aqui está um papelão só Galera Não é um papelão não Aqui está um Um negócio forte Eu queria quebrar aqui Para você ver Para a gente ver Na verdade Como é que ficou Olha Quer quebrar aqui Na verdade Eu queria quebrar A perada todinha Mas está muito resistente Esfreguei um dente No outro aqui Mas eu não vou tirar não Não vou quebrar não Aqui a parte de baixo Pessoal Eu quero que era A basezinha aqui Onde tinha colado Será assim De borracha Era para Será para ser a base O finalzinho aqui Então talvez nem isso daqui Porque esse aqui Já estava colado mesmo Já tinha colado E agora ela grudou Aqui também Talvez nem a gente Conseguir tirar essa borracha A gente Não vai conseguir E nem precisa mesmo Olha aí Cara Vai ter que ficar aqui mesmo É o jeito Não queria deixar Essa borracha aqui não Mas vai ser o jeito Que fica aí Ela não é Boa de fogo Não é uma borracha Que seja boa De pegar fogo Não tem problema Aqui não Está vendo galera Olha só E aqui não vai dar Para a gente tirar Tudo aqui Porque está grudado mesmo Mas enfim O que a gente queria fazer Era essa Era isso daqui mesmo Né Só ficou num formato Que a gente não Não estava esperando Né Mas O que importa aqui Que a gente está querendo É resultado Né galera Vamos ver Se prestou É o que vocês já devem estar Ansiosos aí também Para saber Para a gente Conferir Olha aí Que coisa Galera Que coisa Show né Vamos lá Vamos ver se tem vazamento Vamos ver se não tem vazamento Vamos apagar esse flash Vamos ligar aqui Pode até ter Porque é como eu falei Para vocês Quando a gente veda de um lado A tendência é estourar de outro Pode ser que também nem estoure agora Mas pode ser que em breve Estoure em algum outro lugar Vamos ligar aqui Acendeu a luzinha ali Vou botar aqui Essa placa está mais para fora Alcancei Alcancei mais para ligar por aqui Não Vamos ligar por aqui então Eu baguncei aqui nessa placa Vamos aí Tentar ligar assim mesmo Para fora Está na série Não dá certo Ligou Ligou galera Vixe Ligou Mas eu acho que não vai prestar não Talvez Será que tinha estado defeito Não teve vazamento Como você viu Mas eu acho que esculhambou Alguma coisa aqui na frente Quando eu estava fazendo esses testes Olha aí Acabou danificando esse tubo aí Alguma coisa Está muito frio aí Mas não tem vazamento mais Galera Não sei se Chegou a queimar alguma coisa Aquele momento que eu estava tentando Fazer ligar Mas você viu aí Que não estralou mais Não vedou 100% Estava ligado direto Estava na lâmpada Vamos ver aqui O que acontece aqui direto Liguei direto Nada de vazamento Eu acho que danificou Foi o tubo mesmo Acendeu e já apagou De imediato Com aquele vazamento Que tinha aí Eu acho que queimou Olha aí Tenta ligar Está vendo Mas é isso galera Aqui já é um outro problema Outro defeito Pode ser que seja O playback mesmo Que não presta mais Ou pode ser Que com aquele vazamento Do jeito que ficou Pode ser que tenha vindo Danificar também o tubo Que é o que eu acredito Ou também pode ser Que por ela estar resfriada Eu não ter ligado mais ela Pode ser também Que seja isso Pode ser que seja Porque ela está resfriada Vou tentar dar uma esquentada Aqui nos componentes Aqui no tubo dela E volta aqui Para a gente ver Se ela vai se comportar normal Ou se realmente É porque danificou Alguma coisa E alguma coisa Que se tiver que ter danificado É que aí seja o tubo Mesmo devido a aquele vazamento Pode ser que tenha Danificado o próprio tubo Porque saída vertical Não foi Porque se fosse Estava nem saída vertical E nem saída horizontal Porque se fosse Você sabe já como é De efeito de saída vertical E de saída horizontal Não tem nada a ver com isso Você vê que ela está ligando Partindo Oscilando normal Mas no momento De aparecer a imagem É que está acontecendo isso aí Mas eu vou aqui Só dar uma esquentadinha Nela aqui Dar uma esquentada Por aqui Nos componentes Na parte do tubo Que pode ser que seja Isso que está Causando esse problema Se esteja um pouco resfriado Porque ela não foi ligada mais Aí acontece isso É uma grande chance Beleza? Volto já Só para confirmar Olá meus amigos Voltando aqui Graças a Deus Galera Graças a Deus Vai dar para usar ainda a TV O probleminha que Estava acontecendo aqui Na verdade Era só um mau contato ainda Nesse fio aqui Certo? Aqui é onde vai o Os 180 volts E o filamento E aí estava justamente Com o mau contato Aqui embaixo Estava solto Estava soltando Por isso que estava Com a imagem branca Daquele jeito lá Agora sim Eu ressoldei Deixa eu dar uma ligada Aqui para você ver Veja aqui O mesmo playback A mesma TV Até porque eu vou mentir Bem silencioso Nenhum vazamento Zero vazamento Ficou show Muito show mesmo E aqui você pode ver Que a TV já ligou Normalmente Está vendo aí galera? Show de bola Agora sim galera Então é isso galera Infelizmente não é todo Esse playback Dá para a gente fazer isso Às vezes ele realmente Queima Às vezes ele queima mesmo Às vezes não é só Um vazamento Às vezes Às vezes ele realmente Queima Interno Então não tem como Recuperar Mas nesse caso Esse é só o vazamento Dá para você fazer Alguns Alguns jeitinhos Como foi o caso Esse daqui Esse daqui foi o jeitinho Mais bem feito Mais eficaz Que eu já tive de ver Porque fica pedrado Como vocês viram aí Fica petrificado mesmo Galera Ficou um negócio Show de bola Então assim Se também não for um vazamento Grande demais Não foi em muitos lugares Até aí Ficou 100% Não tem Vazamento em canto nenhum Certo? Então fica essa dica Para você Faça essa mistura aí Dessa cola Epóxi Se quiser experimentar Com alguma outra mistura Também Você pode estar Testando Nesse caso aqui Foi com Rejunte Esse rejunte Daquela corzinha ali Ficou muito Diferenciado Com a cor de chocolate Mas a cor não importa Pode ser qualquer cor Só pode ser branco Preto, azul, vermelho Verde A cor que você tiver Você pode fazer Assim também Como não Obrigado também Se é só com rejunte Pode ser com cimento Pode ser cimento cola Pode ser Pode experimentar E experimente aí Com algumas outras coisas Aí também Experimente aí Com tinta Não tem aquelas tinta Super carro Sei lá Faça aí Experimente aí Que com certeza Você vai Ter um resultado Satisfatório assim também Vai vedar 100% Beleza? Porque o que vai fazer Vedar mesmo Segurar e ficar petrificado É a cola epóxi Beleza? Então você faça Esse esquema aí Igual eu fiz Fiz aí A formazinha aí Papoquei Cola dentro E tá aí Bicho aí 100% galera Show de bola Mais uma vez A gente não sabe A durabilidade Se vai durar muito tempo Ou não Mas não custa nada A gente tentar E experimentar Tá perdido mesmo Não tá perdido Só que a caminheta Tá perdido O cliente O cliente não vai Talvez mandar Colocar outro Playback novo Nem você tem Pra colocar Então Não custa nada Beleza? Fazer essa tentativa Show de bola E Espero que você tenha gostado Se tiver gostado Deixa o like Compartilha com os amigos Verifica se você já é inscrito Se não for inscrito Se inscreve e ativa o sininho Beleza? Até breve aí Com mais um vídeo Valeu